Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Semi, tô aqui com a Fernanda, e que que a gente pensou? Por enquanto, só tá a gente aqui, tá a gente, a Manuela, a Letícia e a Maria Paula, depois a gente tá falando meio baixo, elas estão ali na sala, e o que que a gente vai fazer? A gente pensou em trolar eles, com o que? A gente na cama do Júnior, então, mano, certeza que elas vão ficar em choque, e o Júnior vai ficar puto se ele ver esse vídeo, porque a gente vai estar na cama dele, agora que eu pensei isso. Mas enfim, a gente vai trolar elas, dá pra gente, não sei, eu mando, alguém manda uma mensagem, você manda uma mensagem, sobe aqui em cima, alguma coisa assim, pra elas subirem lá. Fechou, rapaziada, então aí, já segue todo mundo nas redes sociais, segue eu, segue a Fer, segue a Manu, a Letícia, a Maria Paula, segue o Z também, qual que é o seu Instagram Z? Arroba Negos Z. Fechou, segue todo mundo lá, vamos pro vídeo. Ó, tia, mudança de plano, a gente não vai fazer no quarto do Júnior, porque o Júnior tá dormindo lá, mas a gente vai fazer aqui no quarto da tia, o que que a gente vai trolar? Vai ter o Júnior aqui na cama, e as meninas vão chegar. Ah, nossa. O que que você acha, qual que você acha vai ser a reação delas? Ai, vai gritar, brigar, Beto. A Manuela. Já sei, já sei, sabe o que dá pra fazer? Você falar pra ela, a Manuela subir, pegar alguma coisa no seu quarto. Isso. Tá uma boa. Pode ser? Pode. Fechou, então, é isso. Então, a gente vai, deixou a câmera posicionada aqui, eles vão entrar ali, aí eu vou apagar a luz, a gente vai ficar de cobertor, e a gente vai ver o que vai falar. Não, a Manuela não tem. A Manuela não tá falando, mas elas não sabem que a gente tá aqui. Elas estão dando ideia de vídeo, pensando nessas coisas. Eu vou lá, chama. Tá. 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 Que porra é essa? Que vocês tão fazendo, véi? Que isso. Que susto, pra que gritar desse jeito? Pra que gritar desse jeito? Que porra vergonha é essa, caralho? Dormindo, mano. Dormindo no quarto da minha mãe? Mano, chovendo. Cês tão de brincadeira? No quarto da tia. Não, 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 não. Cês vieram pra trabalhar e cês tão no quarto da minha mãe. A gente tava descansando. Mano, que porra é essa? Não, tá aqui sem ficar como se fosse algo normal. Mano, deitado, dormindo. A gente tava descansando. É, mas tem no sofá, tem lá fora, tem tudo. E descansando o que é isso que a gente veio pra gravar? A gente veio só. É, mas você ficava demorando a ideia. Ai, você não dá nada. Cê tá aqui no quarto da minha mãe. Vai cantar minha mãe. Não, só deixa eu tirar uma foto rapidinho pra você pra minha mãe. Porque é forte, respeite mais. Puta merda aqui. Gente, calma, não. Olha, a gente só veio descansar um pouquinho e tal. Mano, relaxa. No quarto da tia. Olha, eu tenho que... Não, primeiro, a gente veio pra gravar, assim, como se tá no quarto da tia. E terceiro, descansar. Que pareça a gente gravizada ainda. Perfeita combinação. Perfeita combinação. Se chama ela pra ir na sua casa, na sua cama, seu idiota. Mas, mano, você chamou... Mano, eu chamei pra abrir lá embaixo. É falta de respeito. Mano, por que pode dizer isso? Por que que nós temos que fazer o seu irmão ou a irmã menina no quarto da sua mãe? Tá bom. Tá bom. Só pensa que tá bom. Um amigo seu e uma amiga sua. Ué, eu sou legal. Não, pode ficar aí. É, pode ficar aí. Ô, mãe. Eu tô pedindo, você vai ficar sua. Ô, mãe, vem aqui. Tá bom, chama a tia, pessoal. Chama. Vai. Ó. Olha. Os dois na cama. É isso, gente. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos. Tia, 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 tá bom. Pra tia eu peço desculpa. Pra tia eu peço desculpa. É. Mano, vocês são doentes. Vocês são dois doentes, dois mais educados. Não é possível. O que vocês estão fazendo no meu quarto e na minha cama, gente? Deitando. Só os dois. Você tava os dois aqui. Não, é brincadeira, sinceramente. Não dá. O dia que eu falei que tinha que acabar, tá vendo? Tem que acabar. Eles são muito folgados, esse povo. Tia, é uma falta de respeito. Falta de respeito, falta de educação, falta de tudo, gente. Júnior chama vocês pra gravar. Sem palavras. Não tem condições. Que merda é isso? Não, Manoela. Você resolve isso com eles aí. Eu? Resolve aí. Resolve aí, não são seus amigos. Olha lá. Tá bom, mas... Ô, tia. Tá bom é nada. Abre aí, Leandro. Tô resolvendo aqui. Sai, os dois. Desce. Sai, mano. Nossa, Manoela. Nossa, Manoela, nada. Quando for na cama da sua mãe, vou levar o caô lá. Tá bom. Arruma essa merda, essa cama. Vamos gravar? Meu, sai todo mundo. Vai? Eles ficaram muito bravos, mas eu vou fazer a tia falar que é trollagem. Vamos embora! Desce! Dá um minuto, Manoela. Vai, vai, vamos descer lá pra você avisar que eles querem trollagem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu me escondi. Eu me escondi? A tia correu do meio. A gente já tem que falar. Você tem que sentar, Tia. Tem que sentar. Mas vem você falar. Vem você falar. Ela vai ficar brava. Vou falar da tia. O que é que a tia tem medo desse vídeo, Manoela? Mano, os dois, ela vai na cama. Vem cá. Mano, vocês são muito bons. Mano! Olha o que o seu mãe vai falar. Mano, você tá muito braço. Renda, gente. Você acha que a gente quer deitar na cama da sua mãe? É, a gente vai fazer isso na sua casa na cama da sua mãe. Tô lá, gente. Tô lá, gente. A gente pegou com ela. Olha, a gente sabia que você ia ficar muito brava. É, a gente pegou lá fora. A gente pegou lá fora. Ah, o que é tão evitivo? É, lógico. Acho que a gente ia dormir na cama da sua mãe. Pelo amor de Deus. No ceno, eu não duvido. No ceno, eu não duvido nada. Da Fernanda, não, né? Da Fernanda, não. Da Fernanda. Oi? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Trollamos. Olha a cara delas. Cara de decepcionadas. Cara de trouxa. Pera, pera. Pera, 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 pera. Cara de trouxa. A tia sabia de tudo já. Ela que falou... Como é que ela deixa? É, ela que falou pra gente fazer nada com a ideia dela. Traíra. Você vai ver. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo do canal. Segue todo mundo nas redes sociais. Deixa muito comentário de vídeo. O que vocês querem. Curte, comenta, compartilha. Falou. Tchau.